Aqui se fala e se paga, mano, não abraça a mancada Aqui não vale dor, papo, para a sua vida o quanto vale A caquinha esquenta e não trava, bala, tem bala pra caralho O norte acende e te apaga, fica igual quem vai de cigarro Se tentar, vai ouvir a jada Se a tropa passa, repara, claro, não para a porra toda Tem dinheiro, tem carro, caro, duzentos mil na conta Sai do show, vai pra revada, convoco mais cachorra Joga pack no baseado e garante a tua onda Se tentar, vai ouvir a jada Dois tiros pro alto, baby, sente adrenalina Posturado e calmo, sempre pronto pra ataque Ela já gostava quando eu ainda não tinha Agora que eu tenho, ela quer tudo dobrado Agora que eu tenho, ela tão tudo tentada Agora que eu tenho, ela tão tudo tão fácil Sendo encaminhamento, eu vejo tudo dobrado Não sei se elas eram gêmeas ou se eram onda do ácido Baby, no máximo, baby, eu vou te levar daqui dentro da áudio Mercedes, diz pra onde cê quer ir, quer dar um salto em Veneza A rotina que nós vive só tem sábado e sexto Isso é um clássico, baby, versá Show de baby, ela volta com cheiro de papo ou reis E na lace, tua amiga até falou, não se envolve com ele A mesma amiga me mandava nude, às vezes Beber, não tem cheiro Essa bala no cop já era Quanto dinheiro no saldo do visa A mirada na nove não é rapa Alemão corre, nós contabiliza Nova, caos e espanto Ela me pergunta por que eu sou tão free Já sofri por gente, falso Hoje se eu duvido, eu aperto o gatinho Flash na direção da tropa Olha como ela joga do zero Fiz o jogo virar Sempre no corre da nota O que é meu na conta Se eu quero mais, eu vou lá buscar Trajei o de Nike no pano Eu tô seguindo o plano Olha como a tropa multiplica a grana No final de semana, virou final de ano Sempre com motivo pra normar Travesso a ponte enquanto ela senta Jogado caro, total noventa Se eu tô no campo, a concorrência atenta Narto sabe que é brabão de pegar Travesso a ponte enquanto ela senta Jogado caro, total noventa Se eu tô no campo, a concorrência atenta Narto sabe que é brabão de pegar Aqui se fala e se paga, mano Nó na abraça mancada Aqui não vale, dois papos para Sua vida ou quanto vale? A caquinha esquenta e não trava Bala, tem bala pra caralho Norte acende e te apaga Fica igual quem bate cigarro Se tentar vai ouvir na jada Se a tropa passa, repara, claro Não para a porra toda Tem dinheiro, tem carro caro Docento mil na conta Sai do show, vai pra refoada Convoco mais cachorra Joga pack no baseado E garante a tua onda Se tentar vai ouvir na jada E garante a tua onda